Quem chora colhe fé Quem planta em meio a dor Corre o risco de gerar Os lindos sonhos do Senhor Quem luta em meio a perda Quem sorri por mais difícil que esteja Está se preparando Pra uma grande colheita Deus está lhe ensinando E lhe fortalecendo Por mais que você não esteja entendendo O seu milagre está acontecendo Depois disso Tem novidade de Deus pra você Isso aconteceu comigo Eu posso dizer O meu deserto está florescendo E o céu também vai florescer Estou sonhando Estou cantando Estou sorrindo Comemorando Estou sentindo o coração buscando O meu milagre já chegou Estou mais forte Estou mais forte Mais resistente A perda ensina A gente aprende A perda em Deus mais dependente Você vai segurar o seu milagre Você vai segurar o seu milagre Você vai segurar o seu milagre Vou ficar O seu sonho vai se realizar Estou sonhando Estou sonhando Estou cantando Estou sorrindo Comemorando Estou sentindo o coração pulsando O meu milagre O meu milagre já chegou Estou mais forte Mais resistente A perda ensina A gente aprende A ser de Deus mais dependente Você vai segurar o seu milho presente Estou sonhando Estou cantando Estou sorrindo Comemorando Estou sentindo O coração pulsando O meu milagre Já chegou Estou mais forte Mais resistente A perda ensina A gente aprende A perda em Deus mais dependente Você vai segurar o seu milho presente Não desista de sonhar Não desista de sonhar Lindo presente A perda em Deus mais dependente 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 Ou seja, top, o seu milagre De Deus pra você Estou sonhando Estou cantando Estou sorrindo Vou demorar Estou mais forte Mais resistente A perversina A gente aprende Você vai segurar seu mundo presente Não precisa Não desista A sua história vai mudar Não desista de sorrir Não desista de tentar Estou sonhando Estou cantando Estou sonhando Comemorando Estou mais forte Mais resistente A perversina A gente aprende A sentir Deus Estou mais defendente Estou sonhando Estou cantando Estou sorrindo Estou comemorando Comemorando Mas deve ter Não desista de sonhar Não desista de sonhar